Uou! Chegamos aqui na Comic Con, primeiro dia. Vamos pegar uma fila ali enorme, já encontrei meu amigo aqui. Dá um tchau! E estamos indo, bora! E olha aqui que louco o stand de Vingadores Guerra Infinita. Ó, começa aqui com a roupa do Dr. Strange, vou mostrar pra vocês. Ó, ó, será que ainda tem uma pedrinha aí dentro? Acho que não, hein? Temos um busto aqui do Tunnels. Que é legal, mas nem tanto. Aqui sim, hein? Ó, Capitão. Cadê a barba, Capitão? Não tem, tá sem barba. É a roupa do filme mesmo. Veio sem passar pra cá. O Star-Lord. Ó. E o Thor. Sem olho. Sem cara também, né? Tem mais lá dentro. Tem o Pantera Negra lá dentro, mas... Ainda faltam os minutinhos pra liberar. E olha aqui que legal o stand da Lupus, tá? Com coisas do Harry Potter. Olha aí, que legal. Ó. Para os fãs do Harry. O que que tem aqui? Meias. Olha que legal, galera. Olha que bacana. Tem pra venda. Vou levar uma pra minha namorada, hein? Achei, assim, uma coisa... Meio manjada. Scooby-Doo, cadê você? Galera, olha que legal essa máquina do mistério. Pra quem, né? Assim como eu já, né? É de uma certa idade. Deve sentir uma certa nostalgia. Olha que gracinha, galera. Olha. Olha. Opa, alguém abriu. Não fui eu. O interior é diferente. Olha que gracinha. Aqui do lado... Bob Esponja. Por que não? Se bem que eu prefiro o Big Mouth. Galera, olha só que louco o stand de The Westward. A gente esperou mais de um ano pra segunda temporada. Vou lá dentro, ver qual é que é. Vou tentar filmar. Não sei se vai dar, não sei se não vai dar. Mas a gente esconde câmera, né? Vem. Infelizmente, não teve como gravar porque eles mostraram lá o trailer da segunda temporada de The Westward. Então, eles não deram mole. Não deixaram filmar de jeito nenhum. Mas, para não deixar vocês na mão, eu trago um prêmio de consolação. Olha, gente. A gente aqui na área exclusiva da Warner. Vamos ver o que tem aqui de legal. Vem comigo. Para quem é fã de terror. Olha que bonequinha bonitinha. Olha, olha. E aqui a gente chega no painel da TC. E aqui a parte que eu queria. A liga. Que gigantesca. E é isso aí, galera. Chegamos ao fim da Spoiler Light da CCXP da Comic Con 2017. É a primeira vez que eu venho e eu tenho que falar para vocês que é fenomenal. Se você puder vir no ano que vem, compra o ingresso para a Spoiler Night. Ele é o ingresso que só vem se você comprar uns combos de ingressos. Sei lá. É assim. Vem só 20% da capacidade. 30%. Então, o evento fica bem vazio. Dá para você ir em tudo. Sem fila. E é muito legal. O evento está show de bola. A Omelete estão de parabéns. Obrigado pelo convite, inclusive. E quem quiser vir aqui me ver, eu vou vir no sábado e no domingo também. Se você me ver pela feira, vem e me dá um salve. Vamos tirar foto. Ó, vamos tirar foto. Beleza, galera? Comic Con vale muito a pena. Se você só puder vir no sábado, só puder vir no domingo, ou só puder na quinta, na sexta, enfim, venha. Mas se você tiver a oportunidade, venha na Spoiler Night que vale muito a pena. Beleza, galera? Valeu por assistir o vlog aí. Se vocês gostarem, falem para mim que eu faço mais vlog para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.